Eu gosto de dizer que em One Piece nada é por acaso, tudo sempre é meticulosamente colocado para te surpreender e mesmo quando não parece ser, o autor dá um jeito de bagunçar a sua mente. A Gomu Gomu no Mi é um fruto com uma história mais aprofundada do que pensamos, mas afinal, qual o seu grande mistério? A fruta já pertenceu a Joy Boy? Zeeback já buscou por ela? Seria esta a fruta que literalmente apagou o século perdido? Quer saber mais dos mistérios que envolvem a fruta da borracha? Estou se liga, vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem aqui, pis loja legal, deu pis. Estou muito ansioso para chegar nessa parte, para ser animado, quando entra nos mistérios que envolvem a fruta do Luffy. Sim, qual o segredo por trás da Gomu Gomu no Mi? Será que pode ter a ver com realmente o século perdido ter sido literalmente apagado por esse poder da borracha? Bom, assiste até o fim, tem umas coisas aí para te confundir. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Se já é da pior geração, dispara o like. Agora com vocês tudo sobre One Piece, B39. Vamos lá pior geração, nosso episódio começa com o Queen que percebeu o que o Dami estava fazendo, utilizando seus kibidangos. Então ele se prepara para atirar nela, mas Sanji chega e salva o dia que um diálogo para lá de misterioso. Queen chama Sanji de filho do Judge. E Sanji rejeita isso, questionando se eles já foram parceiros ao qual o Queen responde sobre os Mads. Dizendo que isto é uma coisa do passado. Primeiro que acertamos aqui hein galera, Queen realmente trabalhou com o Judge. E eu aposto que esses Mads é o grupo ao qual Vegapunk também estava fazendo parte antes de ser preso pelo governo mundial. Queen deve nos contar mais sobre o fator linhagem e claro sobre o potencial de Sanji. Que teve sim seu fator linhagem alterado, mas que foi interrompido pela droga que sua mãe Sora tomou. Aliás, você já se perguntou como o Sora conseguiu essa droga? Talvez o próprio Vegapunk tenha dado a ela. Mas Queen finalmente também se transforma na sua forma híbrida, que é simplesmente irada. Ele é um ciborgue pelo espanto dos Piratas das Feras dizendo para se afastarem. Ele certamente tem danos massivos em área. O que eu achei muito legal aqui é que o Queen finalmente puxou também a sua espada depois de todo esse tempo. A única vez que o vimos desenhado assim foi depois que ele pisou no Drake. Vale destacar que teve uma One Piece Magazine que falava brevemente sobre todas as espadas de Wano. E a espada do Queen era a única entre as calamidades que não foi feita no país de Wano. Mas bem, mudamos para Chopper e Zoro. Devido aos novos efeitos colaterais da Rumble Ball, o Chopper se tornou um bebê velho. Como assim né? Eu rei muito ele chamando Miyagi de Miyagi meu jovem. Ele agora tem o tamanho de um bebê e fala com o velho. Eu achei muito legal esse efeito. É basicamente como o Luffy depois de usar a sua terceira marcha. Quando ele ficava pequenininho ali no pré-timeskip. Só que o Chopper é outro nível. Aqui ficamos sabendo que é um super remédio de recuperação que eles utilizam em Zou. E ele pode curar o corpo do Zou por um período de tempo. Mas depois que o efeito passar, a dor será duplicada. E o Zou não quer saber pedindo logo para administrarem esse remédio e ele poder voltar para lutar. Não sei muito o que pensar aqui tá galera? Eu teria ficado bem se o Marco usasse alguma técnica especial. Como as suas chamas da Fênix. Para manter o Zou na batalha. Mesmo que demorasse um pouco mais de tempo. Mas aqui temos a semente dos deuses surgindo de lugar nenhum. Eu entendo que o Zou bloqueou o ataque da Big Mom e do Kaido. Que foi o maior fico de poder da série já visto. E se quebrou todo. Mas o Oda poderia ter desenvolvido um pouquinho melhor esse remédio. Mesmo colocando aí o drawback de dobrar a dor do Zou. Ainda é um flerte com o deus X-Máquina. Apenas para trazer Zou de volta ao jogo. Por fim, chegamos ao ápice desse episódio. Jinbe está lutando contra Rusru no um contra um. Que cena maravilhosa Rusru puxando sua katana. Que na verdade é uma adaga. Isso é só uma adaga porque ele tem a bainha daquele tamanho todo. Bom, ele usa ela para atacar com Hagan. Que é como o Shigan da CP9. Mas usando sua adaga ao invés do dedo. Jinbe responde com seu Gyojin Karate. Rusru é muito forte. Já deve estar lutando há uns 30 minutos aí. Ou mais contra o Jinbe durante toda a invasão. E o Jinbe é um monstro absoluto. Que basicamente derrotou Moria com facilidade. E enfrentou Big Mom por um momento. Vemos Rusru usar o Rokushiki. Técnica da CP9. E finalmente se transformar na sua forma híbrida. Aqui só para tirar uma dúvida rápida. E que depois eu posso até fazer um vídeo mais aprofundado. Mas Rokushiki não é Haki, tá galera? De forma bem simplificada. Pensem que tudo que é Haki é espiritual. Tudo que é Rokushiki é físico. É uma arte marcial. Temos então o maior diálogo desse episódio. Com o Jinbe questionando sobre o Rokushiki. Rusru contando que ele já foi sim um dos agentes da CP9. Um dos mais fortes. Rivalizando com o gênio Rob Lutz. Mas há 13 anos por conta de um incidente. Um fracasso. Ele foi jogado na prisão. E esse fracasso é que 13 anos atrás. Uma kumanomi sob a proteção do governo mundial. Foi roubada durante o transporte. E quando o chapéu de palha começou a emergir nos mares. Isso chocou o Huzu. Porque ele comeu a Gomu Gomu no Mi. Esta é a fruta que foi tirada dele naquela época. E uau! Vamos lá! Sabemos que o Shanks saqueou a Gomu Gomu no Mi de um navio. Mas eu nunca imaginei que fosse um navio do governo mundial. Isto leva a várias perguntas e questionamentos. A importância da Gomu Gomu no Mi. E claro, o papel de Shanks na história. Como ele rouba o governo mundial. E depois é recebido por eles formalmente. Lembrem que o Shanks foi praticamente confirmado aí no One Piece Film Red. Como sendo de uma família importante. A família Figarland. Eu já fiz até um vídeo sobre isso. E que quase certamente é uma família de nobres. Isto faria o Shanks meio demônio. Meio deus. Um pirata vindo de uma das 20 famílias nobres. Agora quanto a fruta, ensina a minha opinião mais importante aqui. É a Gomu Gomu no Mi ser uma fruta importante o bastante. Para ser guardada pelo governo mundial. E por agentes da CPI. Quem acompanha o mangá. Que já está mais avançado na história. Já se aventurou um pouquinho mais longe sobre esse fruto do Luffy. Mas para ser sincero. Deixou mais perguntas do que respostas. Eu mesmo me pergunto se a Gomu Gomu tem um poder secreto e oculto ainda não revelado. Algo relacionado ao seu despertar. Seria a fruta do Luffy responsável por literalmente apagar. Como uma borracha. A história do século perdido. Eu particularmente gosto dessa linha. Pensem comigo galera. A lacuna do século perdido sempre me intrigou. Notem que não é toda a história com mais de 800 anos que foi apagada. Mas apenas esses 100 anos. Os Xandias. São capazes de lembrar de descerem da lua. Mas não tem ideia se o reino antigo existiu. Apesar de estarem intimamente ligados a ele. Nunca vimos os gigantes falando sobre o reino antigo. Embora a atual geração de gigantes. Que vive bastante. Está apenas ou 3, 4 gerações do século perdido. Os D não sabem nem mesmo o significado do seu sobrenome. Ou mesmo porque ele foi abreviado. Isto é sem dúvidas um poder capaz de apagar algo em escala mundial. Eu nem cito a fruta de pudim. Porque ela não tem como fazer isso na escala sugerida pelo século perdido. Um fã perguntou ao Oda. Por que ele deu os poderes de borracha ao Luffy. Oda já respondeu que esse poder foi dado ao Luffy. Porque ele era o mais engraçado. E esta pergunta foi feita ao Oda por duas vezes. Primeiro na Shonen Jump. Em uma entrevista. E depois em um SBS em ambas. Ele pareceu sincero que a Gomu Gomu era apenas divertida. Mas vale mencionar que nos rascunhos originais de One Piece. Chamados Romance Down. A Gomu Gomu no Mi tinha uma recompensa de 5 bilhões. Mesmo valor que a fruta do Lao. Chamada atualmente de Akuma no Mi Suprema. Então sabemos que a Gomu Gomu no Mi é baseada na borracha comum. Aquela que estica. Feita diretamente da seiva. Das seringueiras com propriedades elásticas. Todos nós sabemos que Luffy também e Barba Negra. São personagens completamente opostos na história. Mas que vão se chocar em algum momento. Ambos pertencem ao clã dos D. Ambos possuem muitas semelhanças. Barba Negra tem a Yami Yami no Mi. Que tem a capacidade de anular a fruta do diabo. Se o Luffy é um completo oposto dele. Ou segue no mesmo caminho lateral. Então o Luffy tem que ter algo assim. Para combater também qualquer Akuma no Mi. Sabemos que dentre as muitas propriedades da borracha. Uma delas é utilizá-la como um apagador. E outra característica da borracha em si. É absorver ondas de choque. Como de terremotas. Sem haki. É o que faz o Luffy absorver qualquer soco. Ou mesmo tiros. Ele absorve todos esses impactos. Mas sabemos que atualmente. Todos os figurões do Novo Mundo possuem haki. Então imaginem se um ataque for lançado em direção ao Luffy. E ele absorver isso como se nada tivesse acontecido. Muito semelhante a Yami Yami no Mi. Simplesmente porque ele pode tornar os socos dos seus inimigos em borracha. Alguns quadros atuais da luta do Luffy e do Kaido. Inclusive eu acabo até memorizando. Porque eles parecem destacados demais. E estranhos demais. Quase como uma forma de prenúncio. E vimos um prenúncio de um poder que literalmente apaga pelo menos os danos. Mais especificamente. Quando Luffy suportou o ataque da respiração de fogo do Kaido. E o Kaido ficou surpreso que. Além de ataques de raio. Luffy também pode receber ataques de fogo. Para a surpresa de Kaido. Luffy saiu completamente ileso. Alegando que era sua determinação que o protegia. É uma cena curiosa e diferente de tudo que já vimos relacionado aos poderes do Luffy. Apenas com Haki. Luffy deveria ter levado alguns danos consideráveis. Talvez aqui esse seja realmente o seu poder apagando o dano recebido. Então o despertar do Luffy poderia ser bem diferente do que já presenciamos. Inclusive no mangá. Tornar solo ou paredes em borracha. Não é muito surpreendente. Mas e se seus poderes superiores lhe concedessem realmente a capacidade de apagar o que quer que ele deseje. Isto também nos faz questionar galera. Se a Gomu Gomu no Mi foi usada por alguém já muito poderoso no passado. E o governo mundial preferia não correr os riscos que isso caísse nas mãos de alguém que poderia se opor a eles novamente. E quem poderia ser essa figura que usou a Gomu Gomu no Mi? Na minha cabeça a única figura proeminente e misteriosa é Rox Dizzy Beck. Apesar de eu achar que essa fruta é engraçada demais pra ser usada ou ser buscada por alguém que foi pintado como um terror absoluto dos mares. E como o Zee Beck também já lutou contra o Garp, Big Mom, Barba Branca, Kaido. Eles deveriam ter alguma reação quando viram o Luffy usar o poder da borracha. Pode ter sido a fruta de Joy Boy? Quase com toda certeza que sim. Considerando a frase final questionando a importância dessa fruta. E mesmo porque o governo mundial guardava ela. Poucas pessoas sabiam disso. Somente os figurões. E eles queriam manter esta fruta escondida do mundo. Parece que o governo mundial tem medo do seu poder. Que provavelmente é o poder ligado ao seu despertar. Fato curioso perdido nas entrelinhas galera. Que tudo que tem a ver com a SIP9 está relacionado ao século perdido. Comecemos com o Pluton como um exemplo. Mas podemos voltar até mesmo ao Buster Call de Ohara. A maior questão agora é. Luffy realmente comeu a Gomu Gomu no nome por engano? Ou foi um movimento calculado de Shanks? O ruivo sacrificou seu braço e deu seu chapéu a Luffy. Tudo porque ele consumiu seu fruto? É uma excelente pergunta. É impossível não se surpreender com a história de One Piece. E é isso meus amigos. Eu pergunto a vocês. Vocês acham que tem essa possibilidade. Da fruta do Luffy ter sido utilizada. Para apagar o século perdido de alguma forma. Ele pode usar isso literalmente como uma borracha. Poderes ainda não revelados. Não mostrados mesmo pelo mangá. Como vão explicar? Como é que Yoda vai colocar para explicar. Que uma lacuna de 100 anos. Foi tirada da mente das pessoas. Qual o poder capaz de fazer isso? Deixe suas teorias. Seus comentários aqui. Eu quero saber o que você fez. É isso. Se você gostou desse vídeo. Deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Até a próxima. Vem. 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 Amém.